Beleza galera, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês Galera, hoje o vídeo é um vídeo diferente aí Porque é um vídeo só explicando sobre Você botar porta de madeira ou porta de ferro na sua casa Você que é serralheiro sabe que a porta de ferro é boa Agora você que não é serralheiro, você acha que a porta de ferro vai durar menos do que a porta de madeira Está errado galera, a porta de ferro dura bastante Há uns dois anos atrás eu fiz umas portas de ferro Para uma família, um cliente E as portas dentro de casa ele colocou todas as portas de madeira, de compensada E acontece que está aqui elas Estão todas cinco aqui, são cinco portas Os batentes que são de madeira Não é compensada, é madeira O cupim comeu tudo Se acabou-se tudo E agora ele veio aqui para a gente fazer Colocar batente de ferro na porta de compensada Fica da hora Olha aqui como é que a gente faz pessoal Usamos aqui metalom 30x50 Eu costumo usar metalom 20x50 É, 20x50 Para fazer esse tipo de serviço Só que devido a pandemia, o material em falta Não tem o 20x50 Então a gente coloca o 30x50 Se não tivesse, poderia colocar o 60x30, 30x60, 30x70, 30x80 20x50, 20x60, 20x70 Todos dão certo galera Como a gente tinha o metalom 30x50 A gente fez 30x50 Pode ser na parede 22, na parede 20, na parede 18 Esse aqui é na parede 20 Aí está aí Aqui a gente usa o metalom 15x15 Para fazer o batedor E é só alegria São cinco portas de compensada Agora elas vão ter uma maior durabilidade Que não vai acontecer da forra Esculhambar mais Ela vai durar até se acabar Essa portinha aqui Aí vai ficar lá A porta Vai ficar lá o batente Com certeza O ferro galvanizado desse aqui Vai resistir Vai ficar lá na parede Vai se acabar essa porta E aí a galera manda fazer outra porta de madeira Ou outra porta de ferro Uma porta de ferro Para colocar nesse batente aqui Não é perdido sem fazer um serviço desse Você que é serralheiro Você sabe que dá certo E você que é Que não é serralheiro Que é só o cliente Pegue essa dica Se as suas portas se acabar a forra E estiver em bom estado Fala para o serralheiro fazer Esse tipo de serviço Que fica 10 anos Aqui fica bonitinho Por a frente aqui Olha aqui a frente da porta Olha que legal Fica muito bonito Uma porta aí Com o batente feito Todo de ferro Aqui a outra Mais uma aqui Mais outra Aqui lá Viu? São aí galera São 5 portas 5 portas Aqui ó Faz um detalhe aqui A dobradiça Não põe arrebite não Põe arrebite não Solda mesmo Porque o arrebite vai indo e folga Então taca a solda mesmo E outra coisa Põe só duas dobradiças Uma em cima E outra embaixo Por que? Se pôr as três Vai desalinhar do meio Com certeza Só se for a porta bem neirinha A forra bem neirinha Para não desalinhar Põe mesmo só duas Porque se pôr três Vai folgar Ou a do meio Ou a de cima Ou mesmo as duas Na porta Porque aqui não sai Que é soldado Mas na porta vai folgar Então É isso aí galera Se você gostou do vídeo Se inscreve aí Deixe seu like aí E até o próximo vídeo